experimentando round 3 pra quem não viu eu fiz outros dois vídeos de experimentando um chama bala de frango e o outro é refrigerante de bacon sim eu experimentei essas coisas só clicar aqui no izinho e hoje vamos pro round 3 e último o round apimentado o chocolate do inferno só vai temos duas coisas aqui não seria legal fazer tipo brincar com alguém não sei mas eu vou fazer eu aqui de boa com vocês mas vamos lá round 3 qual que é o tema do round 3? pimenta vou mostrar primeiro uma eu não vou experimentar ainda ai vocês decidem qual dos dois eu faço primeiro temos aqui esse gummy bear um ursinho de goma que ta escrito aqui é o gummy bear mais apimentado do mundo e só vem um 9 milhões de escovilho é 900 vezes mais apimentado que jalapeno ai fudeu o que que eu to fazendo o que que eu to fazendo isso comigo e esse aqui eu não sei qual pimenta que é essa aqui pode ser que seja mais fraca que a outra ou pode ser mais forte eu não sei 9 milhões é eu acho que é a mesma a mesma pimenta eu acho esse aqui é chocolate só que o negócio é porque que eu falei que esse aqui seria legal brincar com alguém ou ter alguém junto porque isso aqui não são todos os chocolates que são apimentados é aleatório desses 12 5 são muito apimentados ai eu vou sei lá a gente come 3 e eu torço muito coloca todos na boca ai que ta eu não quero comer até ser apimentado eu quero fazer aqui o negócio de ah se eu comer 3 e nenhum for apimentado eu ganho né eu tenho que ganhar pelo amor de deus qual vocês querem ursinho ou chocolate chocolate primeiro ta muita gente falando chocolate vamos chocolate então nossa meu estomago já ta ruim é sério eu to sentindo meu estomago falando ah é cheiro de chocolate meio amargo normalzinho não da pra saber qual é qual eu queria fazer um negócio de eu poder ganhar pelo amor de deus gente esse aqui eu vou me fuder já eu quero pelo menos esse eu ganhar 3 chances e se os 3 forem não ai que ta é até achar o apimentado eu achei uma vez o apimentado acabou achou o apimentado feche a live ta eu vou pegar aqui ó vou mostrar pra vocês qual que eu vou pegar eu to com tanto medo velho ta vamo lá round 3 é de fuder mano ó peguei esse aqui peguei esse aqui não tem volta eu já vou com tudo eu já vou com tudo eu to com medo ai por favor que não seja que não seja que não seja é é ta vamo lá vamo cumprir não ta nossa puta não nossa fudeu 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 muito uuuuuh nossa aaaah ta chorando já uuuuuh 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 aaaah uuuuuh aaaah aaaah uuuuuh 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 uuuuh uuuuuh nem fudendo velho nem fudendo velho nem fudendo ai caralho não tem leite uuuuuh eu tenho água Mano, ajuda Nossa, velho Tá dormente a minha cara Nossa, mano Ai, caralho Foi muito pior Muito pior Muito pior Minha mão tá dormente Meu corpo tá dormente Que negócio bizarro Não passou ainda Não sai Esse foi, chat Esse chocolate aqui Foi docinho Aí depois é um pouco apimentado Mas passa É, como eu falei Tem 12 aqui Cinco deles é apimentado Eu peguei de primeira Comparado com refrigerante De frango apimentado Assim de frango Isso aqui é mais apimentado É mais apimentado que o pack Isso aqui é Não come não É a parte que é bom Avisar Quando você come isso aqui É ruim Tem um gostinho doce O chocolate É... Ah é Quando você come É uma parte que faz parte Da diversão toda Talvez Se você considerar Isso divertido Dá pra ver meu olho pulsando Eu juro que tá pulsando Meu olho Meu olho tá pulsando Ah Depois eu falo Enquanto eu tava sentindo O horror da terra O demônio dentro do meu corpo O que é falar? Pera aí Ele gruda no dente É isso E aí Você tá sentindo aquele negócio Você tá quase chegando Em Jesus Cristo Nirvana Você tá chegando no Nirvana Assim E aí você dá uma Tenta passar a língua Aí você passa a língua No dente E aí Aí vai Tá difícil Tá queimando ainda Eu não consigo falar Muito rápido Porque queima Eu preciso focar Ah é Enquanto eu tava com o negócio Ali No meio de fazendo Foi ficando quente Começou E essa hora eu tive medo No meio do negócio Eu tive muito medo Eu cheguei perto Eu cheguei perto Eu vi Eu vi Jesus Cristo Gente Porque começou a adormecer tudo Adormeceu as pontas da mão Do dedo A ponta da mão é boa A ponta do dedo E foi descendo Foi no braço Foi no corpo todo Aí eu senti meu dente Eu senti meu dente Dormente Eu não sei E aí agora meu olho Meu olho tá pulsando Mas eu senti Tava ruim Eu senti Que eu ia Que eu ia Eu senti que eu ia Gente Ao vivo Eu senti que eu ia mesmo Mas tô aqui Sobrevivi Isso aqui é pior que PAC Por quê? No PAC Eu conseguia Você vai ver o clipe Eu conseguia ficar Ah Ah Ei Esse aqui não Esse aqui foi só dor e sofrimento Onde eu não conseguia Nem mostrar pra vocês A minha dor e sofrimento A dor e sofrimento Disso aqui Veio em forma de lágrima E desespero E dor E acho que eu vou morrer É muito pior Eu ainda tô com a pressão baixa Foi quase instantâneo Então o PAC não Você come e você Entendeu? E aí E aí Vai e acaba Não Isso aqui não Tá aqui ainda Tá Eu tô Tá queimando ainda E tem essa jossa aqui ainda Tem esse Esse inferno Isso aqui eu vou guardar Junto com o resto disso E eu vou ver De fazer alguma coisa com isso Eu vou usar Eu quero comer Eu não vou Não vou tacar fora Mas eu vou cortar isso aqui Eu não devia ter comido inteiro Eu não devia ter comido inteiro Não vou comer isso aqui Porque eu ainda tô com a pressão baixa E eu tenho certeza Que se eu comer isso aqui É dar ruim assim Real O urso fez parte Meramente ilustrativa Do round 3 Mas pelo que eu li aqui Os dois queimam igual Só pra avisar Pelo que eu li aqui Os dois são 9 milhões De escovilo Escovilo é como medem Se alguma coisa é muito picante Entendeu? Então os dois são 9 milhões Desculpa 9 milhões Os dois são 9 milhões E aqui temos O final do round 3 De experimentando coisas Espero que vocês tenham curtido Esse round 3 Ok? Obrigado a todos que acompanharam aqui A experimentação A experiência de coisas Palmas Para o round 3 Completo com sucesso